Olá amigos, eu sou Clemente Nascimento e está no ar mais um estúdio show livre transmitido ao vivo diretamente do Alto da Lapa em São Paulo para todo o mundo online. Dessa vez nós vamos receber um dos herdeiros da tradição sertaneja que escolheu o rock como expressão. Com vocês a banda Alisson 4. Eu já cansei de procurar Em mil motivos só rachei desculpas E nada vai adiantar Você vai ter que achar uma saída Porque você falou pra mim que nunca ia estar Longe daqui Pediu pra que eu ficasse Eu preciso encontrar uma resposta Pra entender O que você não quis me explicar Eu preciso achar respostas Mas eu não sei o que vai ser Dessa distância Até porque Quando você pediu pra que eu ficasse aqui Nada importava Nada importava Mas agora Tanto faz Pra você Pra você Mas pra mim Pra mim Eu preciso Eu preciso encontrar Eu preciso encontrar uma resposta Pra entender O que você não quis me explicar Entender Eu preciso achar respostas Mas eu não sei o que vai ser Nessa distância Nessa distância É, amiguinho Pelo visto Você assistiu esse vídeo até o fim Você curtiu o som do Alisson 4 Né, meu chapa? Então Aproveite E clique aí Pra assistir Os outros vídeos Que eles têm publicado Aqui, caramba! O que você tá fazendo Me assistindo? Vai logo, meu! Tchau, tchau!